Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o regue é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero sentir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero sentir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero sentir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada